Hoje é dia de jogar a imitação de Teardown com mods! Fala galera! Aqui é o Avot e hoje estou aqui com esse jogo de celular que imita o Teardown com mods. Ou seja, sabe aquele mod que a gente pega o carro e joga contra o Huggy Huggy, o Boxe Boo, a Mommy Long Legs, qualquer personagem maneirão e tenta destruir ele, derrubar ele e vencer? Porque, mano, esse joguinho de celular maneirão imita o Teardown. Seguinte, meu primeiro oponente é o Huggy Huggy. Já pra começar, já é difícil pra caramba. Então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá, bora apoiar vídeos de celular aqui no canal. Então bora lá pela primeira vez. Cliquei e eu vou mirando. Como que ele joga laser ainda, mano? Nossa, que besta! Mano, e o Huggy Huggy joga laser igual eu tinha... Igual eu tinha de dar com mods. Cara, que difícil, hein? Ranquei o braço. Quase derrubei o braço do Huggy Huggy. Bora de novo. Cara, eu tenho que desviar um pouco e já virar e dá no meio. É a primeira vez que eu tô jogando, tô aprendendo. Já ranquei metade da barriga do Huggy Huggy. Olha lá, juntei 234 de dinheiro. Vou aumentar a minha massa. Olha, eu fiquei maior, que legal. Bora lá. Mano, eu quero acertar na perna. Não! Porque eu tenho que derrubar ele. Se for igual lá no T-Dog com mods, eu preciso derrubar o Huggy Huggy. Ó, foi de lado. Caraca, mas tá difícil, velho. Não é fácil mover o carro. Tem um upgrade. Ó, melhorei o volante, cara. Agora eu vou dirigir melhor, ó. Legal. Já vou direto na... Mas toda hora acerto no mesmo lugar, mano. Derrubou minha perna. Nossa, ficou por um fiozinho. Tá por um fiozinho. Acelerou. E vou, mano, mirar certinho. Certinho na perna. Derrubou? Nossa, mas ele tá... Ele tá de peça com uma perna. Que safado, mano. Vou na outra perna agora. E errei. Acabou de besterrou. Calma. Bem no meio. Certinho. Cara, eu tenho que aprender a controlar a minha aceleração também. Deixa eu um pouquinho mais devagar. Que soltou. Ó, agora foi um pouquinho melhor. Derrubei. Vitória. Acabei com o Huggy. Destruí. 100%. Boa demais. Ganhei mil moedas, mano. Que isso? Ganhei uma arma. Nossa, que massa. Gortei uma arma. E o próximo desafiante é um esqueletão que eu nunca vi no Tcherdal. Mas bora lá. Tem um monte de dinheiro. Eu vou aumentar a minha massa, a minha aceleração e o meu volantão. Minha direção. Nossa, que legal, mano. Vai bem no meio e rasga no meio o esqueletão. Olha, ele tem poder. Sabe que ele é o chefão? Olha, mano. Agora que eu melhorei meu volante, a minha direção tá bem mais fácil de dirigir. Ó, já vou derrubar uma perna dele. Derrubei. Quase derrubei. Por pouco. Vamos aumentar a direção. Agora vai dar bom, hein? Agora o meu volante é o melhor do mundo. Por pouco. Será que eu consigo acertar na cabeça dele, mano? Mas não dá, né? Não tem como acelerar mais. Mas deu. Nossa, eu fiz assim pra cima e deu na boca dele. Olha, eu já praticamente destruí ele, mano. Cara, vamos melhorar a aceleração. E já tô com os dois no máximo. Depois só dá um upgrade na massa e eu já fico tudo no máximo. Vamos de lado e errei tudo. Foi besta. Errei, foi tudo, mano. Já dava pra pôr tudo no máximo, hein? Agora eu derrubei ele. Derrubei nada. Põe tudo no máximo. Agora... Ah, agora eu dei level up. Nossa, meu carro ficou diferente. Que legal. Tá quase virando um Monster Truck Acero. Vamos bem no meio. Bem no meio pra derrubar ele. Pô, minha idade. Que isso derrubar esse amigão, hein, mano? Cara, não se esqueça. Deixe o like e se inscreva no canal. Que agora... Ainda não derrubei, mano. Foi, mano. Tem que derrubar. Não tô conseguindo. Que pernadura que esse amigão tem, mano. Foi pro chão. Agora foi pro chão. Pelo amor de Deus. Vitória. Esqueletão destruído. Na hora é o seguinte. Olha o próximo, cara. É o cara Abóbora. Bora lá enfrentar o Homem Abóbora. Dando um upgrade na massa. Ficando maior. E acelerando. Mas tem bombas. E já dá no meio da perna. Cara, o segredo é ter que derrubar as duas pernas dele. Mas antes eu quero dar na cabeça dele. Eu vou tentar dar bem na cabeça. Bem na cabeça lá. Vamos ver se consigo. Aqui, ó. Lá na cabeça. Quando ele tá no ar, é só eu fazer assim que ele vai mais rápido. E tem uma bomba bem no meio. Que malandrão, mano. Aceleração. Mano, que saudade que eu tava de jogar joguinhos de celular, hein. Eu gosto demais. E, mano, se vocês deixarem mais de 1500 likes, eu continuo com essa série desse jogo. Quer falar pra vocês que eu gostei demais, hein, mano. Eu já amo te herdar com mods nesse mod aqui de eliminar os personagens, mano. Imagina no celular que é mais fácil jogar ainda. E o gráfico tá muito maneirão. Gostei demais. Pô, só tá difícil acertar a cabeça do abóbora ali, ó. Põe com tudo. Olha isso, cara. Tá difícil demais. Mas agora é só um pouquinho pro canto. E eu já derrubo o cabeça de abóbora. Então, antes de eu continuar, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Cabeça de abóbora, que é a nossa palavra secreta. Melhorei o volante. Agora o negócio vai ficar louco. Acelerou e deu bem no meio. Derrubei o cabeça de abóbora. Põe pro chão. Vitória do Abutão. Próximo personagem a ser destruído. A menininha lá do... Qual que é o nome dessa série, mano? A menininha do Round 6. Bora lá, porque eu preciso dar muitas upgrades no meu carro. Que isso? A primeira vez que ela destrói um carro. Agora o negócio tá louco, mano. Nossa, acelerou e deu bem no meio. Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar dar no pescoço dela. Se der no pescoço, já cai a cabeça e já é vitória. Ó, já vou colocar aceleração, porque eu quero ir mais alto possível. Acelerou. E deu quase no pescoço. Eu preciso de mais aceleração pra dar no pescoço dela, mano. Acelerou no pescoço. Pô, cara, eu preciso de mais aceleração. Mais, mais e mais. Foi acelerou. E deu no pescoço. Agora foi headshot, hein, mano. Ih, mas ela não vai, não. Ela não vai cair, não. Um menininho esperto, mano. Aumentei a minha massa e o meu handling. Agora o negócio vai ficar louco. Vamos dar bem nesse braço aqui, ó. Agora ela não ataca mais, mano. Caraca, mas a bichinha aguenta, hein, cara. Agora, de novo. Deu no braço. Caraca, tá difícil derrubar. De novo, lá no braço, hein. Tem que mirar certinho. Agora foi. Consegui? Consegui, velho. Caramba, hein. Difícil derrubar a menininha. Foi a mais difícil até agora. E eu ganhei uma mega bomba de graça. E vou dar upgrades na minha massa. E agora... Mano, que isso? É um... Que isso, mano? É um ciclope? Esqueci o nome desse personagem. Dá no meio. E na cabeça explodiu. Headshot. Agora eu optei, mano. Caraca, um baita do Headshot já. Ó. Tô ficando bom no joguinho, cara. Tem estratégias no meio desse joguinho, mano. Vai lá. Desacelerou. E foi pra baixo. Vai, cara. Destrói tudo, mano. E travou. Tem que dar certinho na perna ali, ó. Caraca, ficou por um fio, mano. Que isso, velho. Uma perna foi, agora eu tenho que ir em cheio na perna direita e já demolir ele. O cara tá... Ó, ó, ó. Derrubei. Boa demais. Quando você cai em cima dele, você já consegue dar umas mexidinhas e derrubar. Bora pro próximo personagem. Galera, não se esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos ao último personagem, mano. Nível 6. Depois a gente volta, se tiver mais de mil likes. Vamos dar um upgrade na massa. Beleza. E no handling? Cara, onde que eu vou? Vou tentar dar na boca dele, mano. Olha que saca. Na boca! Moleque, dei na boca dele, hein. Daí ele... Se eu acertar certinho na boca de novo, ele vai parar de atacar, né? Na boca do monstro. Ó, que legal, mano. Ficou lá na boca mesmo, mano. Olha que caiu! Agora eu vou tentar dar no olho dele. Será que dá? Não sobe mais que isso, mano. Eu preciso aumentar a minha aceleração. Agora eu vou ter que dar no corpo dele, porque na boca não vai mais. Na mão aqui, ó. Na mão! Mano! Ah, vou pegar uma bomba! Peguei uma bomba! E, mano, é minha chance. Foi lá. Vou dar bem no meio dele ali, ó. Pô, cara. Ah, não. Perdi a bomba! Pô, mano. Que sacanagem, mano. Não vai lá. Agora eu tô puto. Agora eu tô puto, mano. Não sabia que ele me destruiu com a bomba. Ah, cara. Agora eu vou acabar com você, mano. Sem bomba, sem nada. Eu vou acabar com você, mano. Tô puto mesmo. Fiquei assistindo propaganda, mano. Aumentou a massa, acelerou, desviou esse negócio e dá com tudo no corpo dele. O cara, o cara tá duro, hein, velho? Deu no meio. Deu pro braço. Mexe, mexe. Pô, mano. Que difícil, cara. Vou que pulado ali agora. Acabei com a mão. Ô, louco, cara. Preciso de um carro maior. Vou derrubar aquele braço ali, então. Aí, o braço foi. Pelo menos o braço foi. Agora eu vou dar em uma das pernas. Ou no quadril dele ali, né? Desvia. E... Fui! Na perna. Aba com a perna. Isso aí, mano. Agora eu vou derrubar a outra perna dele. Vamos colocar mais handling. E agora eu vou na outra perna, mano. Tem no calcanhar ali, ó. E errei. Calma, agora de novo ali, ó. Difícil acertar ali, mano. Ô, cara. Mas que difícil acertar. Vem de canto aqui, ó. Foi. Foi pro chão, meu amigo. Que isso? Ainda não foi pro chão? Agora foi. Agora foi pro chão. Que isso? Falta um pouquinho ainda. Vai fora, amigão. Aí, agora foi. Vai pro chão, amigão. Foi pro chão. Não caiu. Aumentar a massa desse amigão. Ah, não, cara. Tem o braço ali segurando ainda. Que que... Isso agora foi com tudo. Não foi. Que difícil. É o chefão esse, mano. Lá na fina. Oi. Vitória. Destruí o possível chefão. Galera. Seguinte. Qual que é o próximo? Manda um dragão, velho. Manda um dragão só uma vez. Galera. Esse dragão vai ficar pro próximo vídeo. Galera. Seguinte. Se você gostou deste vídeo, maleirão. Cheguei no nível 7. Então deixem mil likes pra eu continuar a destruir o dragão. E talvez chegar até o nível 15. 14 e 15. Beleza? Galera é o seguinte. Muito mais. Muito obrigado por assistirem. Deixa a palavra secreta que eu deixei no meio do vídeo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E tchau. Tchau. Tchau.